A escala de Lá diminuto eu uso sobre o Sol sustenido diminuto. Tem uma escala que é muito legal, que ela é chamada de escala simétrica, Dom-Din, Din-Dom, é a escala diminuta. Hoje eu vou falar sobre a escala diminuta, sobre a formação, a aplicação, os acordes que ela gera e vou mostrar alguns padrões que você pode praticar a escala diminuta. A escala diminuta é uma escala que é formada de oito notas. Ela não tem nota evitada. Ou as notas vão ser quatro formadores do acorde, ou quatro que vão ser tensões. Vou falar na ordem, sétima maior, nona, décima primeira e décima terceira. Eu vou ter aqui a escala diminuta pensando na escala de Lá diminuta. Lá diminuto. É muito fácil de gravar esse desenho, porque ele sempre vai ser... A digitação vai ser um, três, quatro ou um, dois, quatro. Então aqui, um, três, quatro, um, dois, quatro. Aí eu desço uma casa. Um, três, quatro, um, dois, quatro. Um, três, quatro, um, dois, quatro. Eu tenho Lá, tenho a segunda maior, tenho a terça menor, tenho a quarta justa, tenho a quinta diminuta, tenho a sexta menor, sétima diminuta, sétima maior. Isso aí, sétima diminuta e sétima maior. A sétima maior é considerada uma tensão, porque ela está um tom acima da nota formadora. De novo, o primeiro grau. Repete. Repete. E se você repetir esse desenho, terça menor acima, é a mesma coisa. Terça menor acima. Falando das notas de tensão, existem alguns shapes muito legais com as notas de tensão do diminuto que você pode usar. Por exemplo, com a fundamental na sexta corda, você tem esse aqui. Que seria um sexta. Ele é muito usado na passagem do terceiro para o segundo grau descendente. Por exemplo. Outro shape muito interessante é o com a sétima maior na quinta corda. Diminuta com sétima maior. Nas músicas do Djavan você encontra muitos exemplos desse aqui. Por exemplo, meu bem querer tem, em algum lugar, não vou lembrar aqui para não ficar grande, mas meu bem querer tem esse acorde. Nos shapes, na quarta corda, no dominante, você usar, por exemplo, o Diminuta aqui, você tem esse. Você tem esse, você tem esse. Esse aqui, você tem uma tensão aqui. Pegar no Lá. Lá diminuindo. Você vai ter, ó, sexta menor. Aqui você vai ter, ó, décima primeira. Se você estiver gostando desse vídeo e quiser me ajudar a compartilhar esse material, faz a gentileza, envia para os seus amigos, deixe o seu like aqui, escreva o que você achou. Porque o conhecimento, se ele ficar guardado, ele não cumpre o seu objetivo. O conhecimento, ele precisa ser espalhado. E o objetivo do nosso canal é espalhar conhecimento. Voltando a falar da digitação da escala diminuta. A escala diminuta, ela pode ser usada em cima de um acorde diminuto. Ou em cima de um acorde dominante, meio tom abaixo. Por exemplo, a escala de Lá diminuto, eu uso sobre o Sol sustenido diminuto. Veja bem, outro desenho da digitação que é legal você aprender é uma digitação ascendente, que você pode fazer. Você pode pegar alguns padrões, por exemplo, eu vou pegar aqui agora um padrão, vou pensar na escala de Lá bemol diminuto. Vou pensar aqui num padrão que eu vou uma nota e volto, que seria isso aqui, ó. É muito legal, você pode fazer. É um exercício muito legal para estudar o hammer-on e o pull-off. O legal da escala diminuta é que, como ela é uma escala simétrica, tudo se repete em terça menor acima. Por exemplo, se eu fizer... Tá vendo? É muito legal. Tem muita coisa, assim como os acordes que eu faço. Eu posso fazer com as escalas, com os padrões, eu posso pegar um padrão. Outro padrão muito legal é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho mais chatinho, você pode particionar. Eu gosto de praticar ele muito como um exercício de técnica. Como ela é simétrica, tudo acaba funcionando bem quando se repete. O legal é você tentar dar uma voz e brincar, assim como você brinca com a escala de atônica menor. Vamos pensar aqui num groovezinho com um acorde diminuto, tipo... O legal é você tentar dar uma voz e brincar com a escala de atônica menor. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Obrigado pela sua audiência. Se essa é a sua primeira vez no canal, toda segunda-feira a gente tem um vídeo novo aqui. E se você quiser receber, assine o canal, é gratuito. Deixe o seu like, ative as notificações, que toda segunda-feira você vai ser notificado de um vídeo novo.